Olá a todos, estamos aqui na casa da Silvia, aqui no sótão, onde estamos hospedadas solideiramente muito bem. Hoje foi um dia ótimo de debate, tivemos várias reuniões e um debate super consistente em relação ao nosso projeto de ocupação aqui. E você podia até falar um pouquinho em relação a isso, né Lê? Então, foi bem legal mesmo hoje, a gente deu um rolê pelo centro da cidade, conhecemos um museu bem interessante aqui de Costa Rica, o Museu del Ouro, onde a gente conheceu um pouco da história, né, do início da civilização de Costa Rica, os povos indígenas e etc. Depois disso a gente também visitou o lugar que a gente vai estar dando a oficina amanhã, que a Dani vai falar um pouquinho daqui a pouco. E a gente fez um encontro aqui na casa da Silvia, finalizando a imersão do ponto de articulação cultura e integração, trazendo outras femininas que não estavam presentes ontem, então foi bem bacana. O ponto de articulação é só de mulheres praticamente, é bem legal. E a gente fez um outro encontro informal com outros parceiros, que a Carol também vai falar agora. Estou passando para ela. Deixa eu escolher meu fundinho aqui, né? Como a Lê falou, o encontro hoje foi bem legal, as reuniões que a gente fez foram interessantíssimas, conhecemos a cidade, está dando para aproveitar, fazer bastante vivência. E a realidade dos coletivos, do cenário cultural da Centro-América, é que tem vários grupos já articulados, principalmente de cultura comunitária, e a gente vai conhecê-los amanhã. Estamos nos preparando aqui para o Tyler de amanhã. Vamos treinar nosso portunhol aqui com coragem, cara de palo. Estamos vendo qual vai ser a melhor dinâmica, a apresentação, vai ser o dia inteiro de programação, vamos dividir por eixos, vamos contar o histórico do Fora do Eixo, e ver como vai funcionar esse arranjo dessa rede solidária e esse ponto de articulação Fora do Eixo Centro-América. E agora, um pouquinho, a Dani vai falar um pouquinho para vocês da dinâmica de amanhã, do espaço, etc. E aí, galera? A gente hoje foi lá conhecer o espaço, eu e a Lê, um lugar gigante, temos 290 pessoas lá esperando por nós, enfim. Estamos aqui na preparação. Legal contar também que ontem a gente teve a oportunidade de assistir uma película local que foi totalmente financiada por crowdfunding daqui, então, além de ser bacana, assim, o projeto, enfim, foi financiado de uma forma colaborativa, então, para a gente também foi interessante esse processo. E estamos aqui, né, com muitas femininas, é impressionante como as mulheres dominam a cá. E vamos nessa, então, gente. Vou deixar um beijo para vocês. Sim, 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 estamos adorando os processos de gravação de vídeo, inclusive amanhã a gente pode mandar 5, 10, 15, enfim, sabe-se lá como é que vai ser o dia. Mas, deixando um beijo para todos, beijos, beijos, beijos. Hasta luego. Hasta luego, todos. Até mais.